A paz de Jesus esteja com você. O tema de hoje é a conversão, o caminho de todo cristão. A conversão aparece no primeiro discurso de Jesus Cristo, segundo Marcos. Jesus, ao falar por primeira vez em público, teria falado sobre a conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Nós cristãos precisamos dessa busca de conversão todos os dias. Ninguém nasce pronto. Nós nascemos para ir nos melhorando dia após dia. Não podemos nos estagnar. Conversão na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra usada é metanoia do grego. Quer dizer mudança de mentalidade. Jesus Cristo veio para que nós pudéssemos a cada dia nos converter para Deus. E a conversão para Deus nos faz uma pessoa melhor. Aceite o desafio de mudar um pouquinho a cada dia. E acolha também as opiniões dos outros. As pessoas que moram com você, elas sabem muito bem o que você precisa mudar. Mas, às vezes, a gente não dá atenção devida ao que falam. O nosso orgulho fala mais alto. E aí nos impede de crescer. Quantas pessoas passam a vida inteira repetindo os mesmos erros, as mesmas atitudes. É hora, então, de aceitar ser diferente. E para sermos diferente, precisamos da opinião dos outros, da colaboração e da ajuda de todos. Toda metanoia, toda transformação requer um pouco de empenho, de força. Até na natureza é assim. Quando, por exemplo, a borboleta deve sair do casul, ela precisa passar por uma força que a impede de sair, de abandonar aquele lugar que lhe aprisiona para uma vida nova. Com o ser humano é do mesmo jeito. Aceite a conversão. Aceite estar com Jesus porque Ele vai fazer da sua vida uma vida diferente. Quando você aceitar que Ele possa lhe transformar. Juntos, nós queremos, refletindo, buscar viver o nosso cristianismo com mais autenticidade. Aceite o convite de estar refletindo conosco através desse espaço. Toda semana, um tema diferente. Aceite o convite. 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 Tchau, tchau.